Olá, meu nome é Luciane, eu sou de Belo Horizonte, tenho 52 anos, sou servidora pública do estado de Minas Gerais e o meu problema visual é presbiopia. Eu comecei a apresentar dificuldade para ler já tem uns 10 anos e assim, eu sempre gostei muito de tratamentos naturais, mas tive que me render aos óculos, porque senão eu já não estava querendo ler mais. Mas aí eu conheci a Tatiana pelo YouTube e acompanhava já os vídeos dela, mas, para falar a verdade, eu sempre fui doida para ser águia. Então, acabou que dessa vez eu consegui realizar esse sonho, estou adorando, já sinto melhora, óculos escuros eu já não uso mais, meu olho que ardia um pouco também já não tenho mais ardência nos olhos e eu sinto que eu já estou lendo já, sem óculos, com uma claridade boa, com uma iluminação boa, eu já leio sem os óculos e estou sempre melhorando, cada dia mais. Então, assim, super vale a pena, adorei. A Tatiana dá muito apoio, ela tem vídeo de cada exercício e a gente aprende mesmo, vai aprendendo a colocar na rotina nossa, né, diária mesmo. Então, você vai aprendendo, você está na rua, você já está fazendo o que ela já falou. É muito interessante, eu estou gostando muito e estou vendo muita melhora. E aí E aí Obrigado.